Foi naquela noite De lua cheia e eu te amei Tava carente e hoje me apaixonei Acordei no outro dia querendo te ver Não consigo parar de pensar em você Você sabe onde vou Você sabe onde estou No fim de semana Lá no bar da paixão Onde o meu coração Hoje diz que te ama Tão sentado na mesa Tomando cerveja Contra tocando Aquela moda doida A saudade bandida Dos ex-lheiros de ano Outra vez Acordei no outro dia querendo te ver Não consigo parar de pensar em você Você sabe onde vou Você sabe onde estou No fim de semana Lá no bar da paixão Onde o meu coração Hoje diz que te ama Eu tô sentado na mesa Tomando cerveja Tá tocando Aquela moda doida A saudade bandida Dos ex-lheiros de ano Eu tô sentado na mesa Tomando cerveja Tá tocando Aquela moda doida A saudade bandida Dos ex-lheiros de ano Outra vez Assine Rafael Matheus 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 Mendes Que sucesso, irmão Tchau 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 Tchau